Meu Deus! Onde é que eu tô? Na loja Pereira Retro Games Pereira Pegueiga Não, não Pereira Pegueiga Games Ah, chega! Aqui na loja Pereira Retro Games Você encontra do mais antigo ao mais novo Do velho ao atual Mas só tem isso? Ah é? Então calma aí É, tem muita coisa mesmo Além de vendas, aqui também tem assistência técnica Dos antigos aos atuais Arruma de tudo Tira a mão daí, moleque! Você pode vir comprar aqui na loja Comprar pelo Instagram E toda terça e quinta, às seis da tarde Tem live no YouTube, na Twitch, no Facebook Com vendas e super promoções No arroba Pereira Retro Games E não, eu não sou Wesley Safadão dos Games É sim E aí meus consagrados, vocês tão bom? Eu tô bom também Acho que o grande objetivo de quase todo jogo É você zerar ele, chegar no final A não ser que você esteja jogando GTA Só pra matar as veinha Cara, isso foi específico demais Tá tudo bem? Só que tem game, galera Que acaba te sacaneando com o final ruim Se você der mole Ou às vezes você nem tem muita escolha mesmo Com vocês hoje aqui no canal Finais ruins que você precisa tomar cuidado? O pior final mesmo vai ser pra quem não me segue no Instagram Que é a Soprafitas E vamos ver o primeiro game com finalzão ruim Vamos começar com um jogo que te sacaneia de diversas formas E talvez com um final ruim também O Dark Souls Onde passamos raiva em toda a esquina do game E você tem que sair por aí Enfrentando inimigos e chefes gigantes Mas na verdade o tamanho nem importa Mesmo você poderoso mendigo Pode surrar você se você não tomar cuidado Clássico Então, depois de toda essa jornada O mínimo que o jogo pode te fazer É te dar um final bom Certo? Nem tanto Não é bem um final bom Porque você termina com a maldição dos Undead Brincando com fósforo E botando fogo no mundo todo Inclusive em você Mas ainda assim Esse é o final bom do jogo Porque tem outro Que é caso você tente sair da arena do Gwyn Aí é o final que você se torna O Lorde das Trevas É considerado o final ruim E pensando bem Talvez não seja tão ruim assim Lá nos começos Nos primórdios da franquia Resident Evil Eles tinham umas manias de fazer Uns finais cagados O próprio Resident Evil 1 Tem seis finais diferentes Para cada personagem Um mais cagado que o outro Mas não vamos falar dele Vamos falar do Resident Evil Revelations 2 Que além de trazer esse negócio De final ruim de volta Parecia que tinha o superado Também trouxeram a Claire de volta Que andava esquecida Desde o culto de Verônica E no game novamente Precisamos escapar de uma ilha Junto com a filha do Barry A Moira Burton Lá mais pra perto Do final do game A gente luta com um monstro Que acaba prendendo a Claire E sua arma cai E aí você tem que fazer Um dos famosos Kicktime event Apertar o botão Para a Claire Alcançar a sua arma Se você conseguir Parabéns Você desbloqueia O final ruim do jogo Por incrível que pareça Já que a opção certa É trocar para a Moira Moira A louca E trocar para ela Para ela pegar a sua arma Superando a sua fobia E aí desencadeando Outros finais melhores Só que o comando certo Ele é minúsculo Na tela Comparado com o da Claire Então muita gente Acabou fazendo essa cagada Sem querer Pegando o final ruim Não consigo ler nada Quem jogou Pode confirmar Assim como quem viu O vídeo até aqui Pode confirmar Que tá curtindo Clicando no gostei Se você viu até aqui Tenho certeza Que você vai ver o resto E vai me ajudar Apertando o gostei E vamos ver o terceiro game Ainda tem bastante coisa aqui Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Falando em cagada Tá falando em cagada É Final cagado Um game que saiu cagado E que o tempo acabou se redimindo Teve um comeback né Foi o Cyberpunk Cyberpunk 2077 Que não é tão bom assim É a jornada do nosso protagonista Atrás da voz da sua cabeça Que na verdade é o Ken Reeves Que na verdade Ah enfim É coisa de maluco Eu se tivesse um Silverhand Na minha cabeça Eu até que ia gostar Eu acho Isso não é ideia não No final do game Você é apresentado Para várias opções De final Uma delas é Invadir com seus amigos A torre de Arasaka Até um contrato Povasco Em forma de 9mm Mas uma dessas opções Talvez seja o final Menos ruim É de invadir a torre Só você e o Johnny Silverhand Numa missão épica E bolada Só que é muito difícil Essa escolha Você vai morrer Bastante vezes Provavelmente Eu fiz esse final Nossa E foi difícil Principalmente porque Quando você morre Você volta Des... Nossa velho Volta demais Perde muito tempo No final das contas Acho que é melhor Deixar o Johnny morando Na nossa cabeça Mesmo Pra que a cura Agora pessoal Nesse pique de sequência Vamos falar de uma sequência O Metro Last Night Que é a sequência Do Metro 2033 Os games se passam No mundo pós-apocalíptico Na Rússia Após né Uma guerra nuclear Ter estourado E a superfície Ficar radioativa E todo mundo Se escondesse Nos metros do lugar No game Controlamos o Artheon Que acaba se metendo Em desgraça Atrás de desgraça Seja com criaturas Mutantes Ou com humanos Memo O game pode variar De bastante ação A stealth Dependendo do buraco Onde você se enfia Só que se você começar A usar a arma demais Matar a galera Fazer bagunça O jogo começa A te julgar Secretamente E te encaminhando Pra um final ruim Fazendo você ouvir Sussurros na cabeça Sei lá Esquizofrínia maluca Leave me alone Então se você Bobear Você pega o final ruim No jogo Que não é nada difícil As vezes é um detalhe Tipo pegar o ursinho De pelúcia Ou ouvir um diálogo Até o final Você realmente Tem que ir atrás Até você ser safado No jogo É considerado Ruim vai te dar O final ruim também É Artheon Ou como podem chamar O Ayrton Não tá fácil Pra ninguém Agora pessoal Pra encerrar o vídeo Um game que também Vai te lascar Com o final ruim Se você bobear É o The Witcher 3 Este game monstro Onde controlamos Gerard Em um dos capítulos Finais Onde estamos Atrás da nossa filha Adotiva A Ciri Porque a caçada selvagem Tá atrás dela E também a parte Que encontramos A Yenne A Yennefer E após você encontrar A Ciri Seu objetivo É destruir a caçada selvagem Tá, tá Mas daí Como é que tira O bom final do jogo Na verdade É uma pergunta Mais complexa Que isso Uma resposta complexa Tem várias partes Durante o game Que você vai ser julgado Dependendo da ação Que tomar E os finais Podem ser muito bons Ou miseráveis Tipo um que a Ciri morre Não isso Mas também o Gerard Pode acabar muito triste Nosso Geraldão Se tentar ficar aí Com as duas amadas Dele ao mesmo tempo Vai dar ruim Vai ficar depressivo E triste Talvez o melhor jeito Ainda de conseguir Um final bom no jogo É você nem se envolver Ir em umas casinhas Uns barzinhos Se é que vocês estão ligados E seguir a história principal só Porque senão Pode dar muito ruim E aí galera Gostaram do vídeo? Eu espero de coração Que sim Se você lembra De outros finais ruins Que você tem que tomar cuidado Como esses aí Comenta aí Bele E se você está inscrito No canal Clica no botão vermelho De se inscrever Um grande abraço Do Guzang Tamo junto E até a próxima E até a próxima E aí